Um homem suspeito de bater na esposa e abusar da filha de 11 meses foi preso pela polícia. Evandro Amorim volta com mais informações sobre esse caso. Um homem de 48 anos, morador do Santa Lúcia, teria violentado a filha de apenas 11 meses de idade. A criança irá completar um aninho no próximo mês de dezembro. E teria também espancado, batido na mulher de 38 anos com que ele vive. A criança está acolhida no Hospital da Mulher. E o representante do Conselho Tutelar da 8ª Região, Everton Pitta, vai contar pra gente como é que está a criança neste momento, Everton. Neste momento a criança está passando por exame de conjunção carnal e sendo acompanhada por uma rede, pela equipe médica, pra deliberar todos os encaminhamentos pra esse caso. Vocês receberam a notícia de toda essa situação durante a madrugada? Sim, recebemos por volta de uma hora da manhã, após receber essa denúncia da Polícia Militar, fomos em loco pra deliberar os encaminhamentos necessários pra o caso, deixar essa criança segura e com seus direitos garantidos. E a mãe também deve ser acolhida? Como é que fica a situação dela? Sim, estamos conversando em colegiado com os demais conselheiros, pra gente analisar esse caso com mais detalhes e deliberar os encaminhamentos. O nosso intuito é deixar tanto a mãe, tanto a criança num lugar seguro. E de acordo com a informação da população e da própria mãe, ela relata que tem problema psiquiátrico. Então é um caso que a gente precisa realmente, de fato, ver esses detalhes e deixar essa mãe num lugar seguro com a família, ou numa casa de acolhimento, pra que a rede de proteção esteja próxima e dê toda a assistência necessária. Inclusive pra criança que está sendo medicada? Sim, claro. A criança nesse momento, como eu falei, ela está passando por alguns exames, alguns procedimentos, e a gente está aguardando esses laudos, esses relatórios médicos, pra gente dar seguimento ao caso. Muito obrigado, Everton, pelas informações. A gente torce, né, pra que toda essa história aí fique bem pra criança, né, porque a gente está falando de uma bebê de apenas 11 meses, que irá completar em dezembro um aninho de idade. A gente volta ao estúdio.